Que não me ama Depois das doze horas você some Perguntado com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o povo Acabou, agora chave, irmão Jurei que te amava a pé dormindo Sabendo que você só dava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu comparto com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Oi, Maçalhão! O empresário estourado! O empresário estourado! O empresário está no meio da Cajuba Fazendo participação, gravando tudo, irmão! Essa aqui a galera não sabe cantar Essa aqui eu cansei Pra que esconder esse flau Confiei em mim E parabéns pra vô Que me fez entender E minha paixão não era você Obrigado por demonstrar O empresário está no meio da Cajuba Ai, Cris, a pequena foto aqui A pequena foto aqui A pequena foto Tem alguém que está chacendo de flotão aqui hoje? Nessa fase aqui É uma pequena foto A pequena foto da gente!